E aí, curiosos! Beleza? Em mais um vídeo aqui no canal iremos trazer outra criação incrível. Dessa vez ensinaremos a vocês como fazer uma mão biônica simples e fácil, utilizando materiais que possivelmente você tem em sua casa. Se você curte esse conteúdo de criação, eu te convido para fazer parte aqui do canal. Basta se inscrever e ativar o sino. Dessa forma você receberá nosso conteúdo semanal. Agora sem mais enrolação, segue o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto